Música 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 O que é isso? Vai! Lovitamente ela vai descendo Eleitamente ela vai subindo Essa novinha no meio do sul Tá, toda tá, toda tá, toda tá, toda tá Toda cisivinha Toda cisivinha Essa novinha no meio do sul Toda cisivinha Lovitamente ela vai descendo Lovitamente ela vai subindo Essa novinha no meio do sul Toda toda cisivinha Arrasadinha pra mim Onde? Não é pra achar esse novo vinho Leitamente, 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 o Mato Caipinha Leitamente, leitamente, o Mato Caipinha Leitamente, 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 o Mato Caipinha Leitamente, 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 o Mato Caipinha Leitamente, leitamente, o Mato Caipinha Leitamente, leitamente, o Mato Caipinha Leitamente, leitamente, o Mato Caipinha